Fala, fala galerinha! E aí, esse é o Alvaro, eu sou o Alvaro e esse é o Alvaro e esse é o Alvaro Fanta Literária com a continuação da série que a gente fez ontem. Vamos lá, continuando com coisa rápida aqui, um filme sobre alienígenas, me diga. Gente, do mesmo jeito que eu não gosto de zumbi, eu não gosto de alienígenas. Eu não gosto de coisas... Eu gosto de humanos. Do mesmo jeito que eu não gosto muito de livros de fantasia, eu não gosto tanto de filmes, eu não gosto de histórias muito fantásticas. Não sei, gente. Desculpa, eu não gosto de correr real. Desculpa, desculpa, sério, mas não sei. O filme que eu citei aqui, na verdade é uma trilogia, saiu a última parte, inclusive faz pouco tempo, que é Cloverfield Lane. Saiu agora um paradoxo. Eu odeio os filmes. Eu odeio também, mas foi o primeiro que eu lembrei. Eu odeio, justamente porque eu não sabia que tinha alienígena. Ai, gente, sério. Acho que foi um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Não, pior filme não, pior experiência de ver um filme, porque foi um choque muito grande. Exatamente. Agora sim, o filme que eu gosto de alienígena é A Chegada. É. Mas não é o foco, entendeu? É, porque é uma coisa mais... Eu não considero... É, exatamente, eu não considero qualquer um é. Um filme com seu ator favorito. Eu não tenho ator favorito, mas eu gosto, assim, eu lembrei logo de Alien Page, que eu adoro. Eu já fiz altas maratonas com os filmes dela e tal, e eu coloquei Juno pra ilustrar, porque eu amo. Eu coloquei também um filme que tem dois atores que eu gosto muito, que são Amy Adams e Jake Gyllenhaal, que é o filme Animais Noturnos, nesse caso, que é um filme maravilhoso também. É, é pesado esse filme, mas ele é muito bom. Um filme de animação, diga aí. Um filme que não é nem muito conhecido, mas eu gosto bastante, é Maren Max. Maren Max é aquele que tem uns bichinhos brancos, preto e branco, sei lá. É, é um filme... é uma tonalidade meio marrom, é uma coisa... Tipo assim, eu acho que ele não é um filme infantil, ele é bem... coisa mais moderna, assim. É bem bacana, mas eu gosto bastante. Tudo bem, o filme que eu citei aqui é um filme divertidamente. Porque é um filme divertido e... Ah, eu amo. É um filme que, enfim, é muito, muito bom. Um filme com um vilão inesquecível. Então, eu fiquei meio em dúvida pra responder essa, porque, enfim, não... Meus filmes, depois que eu parei pensar... Porque, inclusive, esses filmes que eu tô respondendo, são basicamente os meus filmes favoritos, assim, da vida. Gente, eu devia ter feito mais por causa dos meus filmes favoritos. Não, os meus são indicações também, então assistam os que eu tô dizendo aqui. Mas... Eu confio muito em mim. Eu confio mesmo. Mas, um que eu gosto do vilão, mas também é um paradoxo, é a luta-luta. Quem assistiu vai entender, talvez. Hum, tudo bem. O filme que eu citei aqui, que é a vilã, inclusive a protagonista, é Misery. Que é a adaptação do livro de Steve King. Um bom filme de comédia. Vou repetir aqui, um filme que eu gosto muito, que é a Missão Medina de Casamento. Que eu adoro. Eu acho um filme leve, né? Você rir, vai viver de doce e tal. Assim, muito legal. Eu gosto de pensar muito e dar uma sensata. Um filme que eu acho muito divertido também é Dead Book. É um filme de herói. Eu não costumo gostar tanto de assistir filmes de heróis. Mas esse é um filme que eu me diverti a benção. Que foge, né? Do gênero, dos outros filmes, do estilo. Inclusive, tem outro filme de herói, que é muito engraçado, que é O Último, de Thor. É muito engraçado. Um filme que seja da década de 80. Eu amo O Clube dos Cinco. Amo, 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 amo. O Breakfast Club. Eu amo, sério. Eu assisti bem despretenciadamente na época. Porque eu sempre vi, até que é um filme que ali, por exemplo, tem vários gifs conhecidos, várias frases, não sei o quê. Eu pensei, não, porque joga isso. Aí procurei assistir também. Acho que é por causa desse que eu sempre acho que eu vi, mas eu não sei se eu vi até hoje. Eu vou citar aqui O Cão e a Raposa, que é uma animação muito antiga. Eu amava, simplesmente, quando eu era criança, eu assistia esse desenho. Era tão fofinho, bonitinho de bicho. Vamos pra frente e me diga aí o filme que tem a serial killer. Outro filme também muito bom, que eu acho que eu também vi na mesma época. O filme que eu tava assistindo muitos filmes, tipo, métodos, e veio um filme por dia e tal. Foi Seven, que é de David Fischer e que eu amo, tipo, meu diretor, assim, favorito da vida. Filme de serial killer que eu amo. Essa é a minha recomendação oficial, que é O Silêncio dos Innocentes. Que vai falar como tem Hannibal Lecter, inclusive baseado na história real também. Um filme que tem um personagem que seja presidente. Eu não lembrei. Presidente, eu só lembro de esquina e foto série. Ah, eu não sei. Eu não botei nada, não. Tá bom. Eu botei Jack, filme de 2016 e também concorreu ao Oscar com as categorias. Na verdade, acho que o presidente nem aparece, né? Porque ela é, tipo, a esposa do presidente e a filme é sobre ela. Mas tem um presidente lindo. É, tem na história. Um filme sobre fuga. Um filme que me marcou muito, eu não sei porquê também, mas foi o desconhecido. Qual é o seu nome? É com o mesmo cara de Tekken. E, enfim, é naquela mesma vibe de todos os filmes que ele faz. Com oração. Em vez de ver ele perder a memória, não sei o que, e tá fugindo, não sei o que, né? Tipo, foi um filme que eu gostei. Justamente, os filmes dele são filmes que eu não gosto do estilo, mas acaba achando deles. Aí eu acho que é por isso que ele marca, não sei por quê. Peraí, é divertido, a pessoa passa o tempo, né? Aí eu lembro que teve uma coisa que me surpreendeu também. Então eu acho que isso vale muito ponto. Um filme que me surpreendeu, inclusive, por completo, foi Baby Drive. É um filme top, top, é inteiro uma fuga imensa. É ótimo. Muito bom. Um filme com um casal marcante. Ai, eu não poderia colocar outro senão um dia, porque eu sou suspeita, mas eu amo esse livro, barra filme. Acho que eu chorei quando eu vi. Nossa Senhora, gente, eu amo. Justamente porque é um casal que ele se encontra e se desencontra o tempo inteiro na vida, e é a vida, gente. Menino? Coincidência? O meu filme é de um casal que se encontra e se desencontra, que é antes do amanhecer. É uma trilogia, na verdade. Mas no primeiro eles se encontram, aí eles se desencontram. Aí no segundo eles se encontram, aí eles se desencontram, aí fica. Ah, é bonito que não, é um casal bem marcante. Eu não consegui ver, porque eu acho, tipo, eu não tava na fase do filme, mas é realmente bem marcante. É, é bem legal. Um filme do Woody Allen. Mas não sou obrigada, tá... Essa pergunta eu acho que tá meio deslocada, inclusive, nessa tag. Eu, assim, eu já vi o filme de Woody Allen, mas eu não vou ficar dando biscoito aqui, não. Jogaram. Sério mesmo. Só obrigada, não. Tudo bem. Eu botei Meia Leite e Pareça, que foi um filme que eu gostei, né? Um filme que envolva esporte. Um filme que me marcou muito foi A Grande Volta, que é... Você passa na França, sobre aquelas corridas de rua que tem, tipo, de bicicleta, que envolve o país inteiro, e a galera, tipo, lá ajuda, participantes, dando água. É muito, muito bacana esse filme. O filme que eu coloquei aqui foi Fittest on Earth. Eu não sei se tem tradução, mas tem no Netflix, ele vai falar sobre o Crossfit. É um filme de 2017, Crossfit. Não aguento, não aguento, pelo amor de Deus. Um filme sobre viagem no tempo, me diga aí. Eu não... Sinceramente, eu não lembro. Eu sei exatamente sobre viagem no tempo. Desculpa se não for. Um filme que me lembra isso é Vigênio Party. Eu não... Eu não sei. É um filme tão longo. Eu não quero longo. Não, não lembro. Eu sei exatamente sobre isso, mas é um filme muito bom e eu acho que tem a ver com isso. Não lembro. Fica na dúvida se tem a ver com ele. Não sei. O filme que eu vou citar aqui é um filme maravilhoso, lindo, sensível, emocionante. Com atores ótimos também, que é Questão de Tempo, famoso About Life. Um filme de tribunal. Eu coloquei A Vida de David Cale. Eu também não lembro tanto da história, mas... É um filme bem pesado. Eu vi que me marcou bastante, assim. Mas eu não lembro da história. Aquela. Aquela é um filme que eu uso pra minha vida. Eu não lembro, mas... Não, mas... É porque assim, às vezes eu não lembro da história, mas eu lembro que foi um filme que me marcou na época. Então... O filme que eu vou citar aqui é Doze Homens e Uma Sentença. Ele é Twelve Angry Men, um filme em preto e branco, de 1940. Tipo assim, muito antigo. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Tipo assim, tem um crime. Aí eles pegam essas duas pessoas, tipo júri, né? Que vai dizer se é ou não. Aí todos acham que o cara é culpado. Só que um acha que ele não é. Aí esse cara é o filme todo, ele convencendo todos os outros da mesa que o cara é inocente. E tipo, o filme é fuderoso, muito massa. Um filme que se pareça com a história da sua vida. Essa eu respondi, não um que representa a minha vida, mas um que eu queria... É a minha meta de vida, entendeu? Que é Os Sabores de um Castelo. Que basicamente é uma história que a protagonista é a cozinheira. Ah, entendi. E alguém importante na França, não lembro se é o presidente. Acho que é o presidente. Que filme lindo e de comidas lindas. Ah, é filme emocionante? Não, é de comida. Ah, bonito assim. É, muita comida bonita. Ah, queria tanto comer aquelas comidas. Eu não sei de um filme que parecia com a minha vida, mas eu pensei em ir como se fosse a primeira vez. Porque todo dia que amanhece, eu esqueço o que se passou. Não vai dar certo. Se você chegou aqui de paraquedas, ontem a gente falou a primeira parte dessa tag. Então vai lá no vídeo de ontem, porque a gente tá em velho, tá tendo vídeo todo dia. Fica ligado que amanhã a gente volta com os livros aqui pra esse canal. Vai falar um pouco sobre manias estranhas que a gente tenha, ou não, né? Fica no ar. Deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Fica ligado nesse período, porque durante a abril a gente tá aqui com vocês todos os dias. Valeu. Valeu. Tá, vamos pra frente e me digam o filme. Tá com somente. Acho que tem uns dois vídeos que eu tô mensageando. Vai ficar muito engraçado porque eu tô lá falando e eu tô mensageando, tipo.